diretamente ao seu agricultor. O projeto PROV lançou a ideia. Semanalmente, um cabaz com produtos apanhados no próprio dia são entregues em mão pelos agricultores ao consumidor. Já existem núcleos de norte a sul do país e a rede de produtores agrícolas foi distinguida em Bruxelas. Hoje é dia de colheita de legumes e fruta para os cabazes do PROV estarem prontos a tempo e horas e serem entregues no próprio dia ao consumidor. A dona Visitação hoje conta com a ajuda de outras duas agricultoras do projeto. O objetivo? Apanhar fruta e legumes frescos. Aqui não há químicos, há sim muito trabalho e dedicação. Entraram para o PROV em 2006. Tinha um seminário a Palmela com agricultores de vários países do mundo mesmo, da Europa, da China, da África. Estados Unidos, do Brasil. E apercebimos que eles lá nos países deles faziam este tipo de trabalho. É uma venda direta. E como os mercados cá estão um bocado difíceis, as pessoas estão despegadas dos agricultores. As pessoas da cidade são despegadas. E apercebimos que a única maneira de escoar fruta e outros produtos, hortícolas, era então numa venda direta. O PROV nasce mesmo da necessidade de manter a agricultura e fornecer ao consumidor um produto de qualidade. Na altura olhámos para o nosso território e verificámos que tínhamos um conjunto de pequenos agricultores que sabiam produzir, que tinham um historial familiar ligado à agricultura, mas que tinham alguns problemas na comercialização da sua produção. Por outro lado, nós estamos numa região periurbana, portanto, tínhamos grandes mercados para comercializar estes produtos. Cada núcleo conta com 3 a 5 agricultores que semanalmente reúnem a produção para um cabaz que é vendido diretamente aos consumidores. As encomendas podem ser feitas por telefone e pela internet. E como as novas tecnologias não são tarefa fácil para estas agricultoras, a solução foi muito simples. A filha da Três é que faz e é que trata destas coisas. É a nossa secretária. E depois temos uma reunião à quarta-feira e discutimos os produtos que vamos levar mediante o pláfono que temos e consulto os produtos da época. E vendem semanalmente cerca de 80 cabazes. Quando chega ao fim da outra semana diz assim, ai as vossas alfaces ainda estão lá como novas, ai o vosso feijão, por exemplo, ainda fiz no outro dia, ainda está muito bom. Estas coisas também nos dão um pouco de força. Uma força que ajudou a que o projeto se espalhasse por todo o país. Hoje em dia há núcleos como este de Valença do Minho, a Faro. Neste momento eu diria que a nossa principal dificuldade é encontrar produtores para satisfazer as necessidades dos consumidores que nos procuram. O preço também agrada para quem compra e para quem vende. Não se perdem as coisas, não se perdem os produtos. São 9 euros, por enquanto. Os combustíveis foram para a frente, não se pode tirar água sem a eletricidade. Foi pelo empreendedorismo de quem ainda vive da terra e acredita que a agricultura merece maior atenção, que o PROV foi distinguido o projeto do mês de fevereiro em Bruxelas. É um orgulho muito grande, como deve calcular. O nosso projeto foi distinguido. Nós fomos convidados a apresentar o nosso projeto num seminário em Bruxelas dedicado às novas tecnologias de informação e comunicação. E na sequência dessa apresentação, a Rede Rural Europeia entendeu distinguir-nos como o projeto do mês. Os cabazos estão prontos e está na hora da entrega. O trabalho de quem vive no campo não para e o PROV pode mesmo trazer um futuro mais risonho aos pequenos agricultores.